E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Tinha um tempo que eu não gravava vídeo aqui no canal. É verdade. Tive até um problema de saúde esses dias, mas tô de volta. E vamos analisar a PGM Juazeiro. Eu até demorei pra fazer essa análise, porque esse edital saiu com alguns defeitos, inclusive um defeito de data. Eu falei, cara, acho que vão corrigir isso. Corrigiram agora durante a semana. Então, eu tô trazendo aqui a análise do edital pra gente ver se vale a pena ou não fazer essa prova. E já bem no estilo da Bahia mesmo, essa é a prova do núcleo duro, hein? Lá ele. Vamos lá. Análise do edital. Olha só. PGM Juazeiro. Remuneração, 13 mil mais honorários. Boa remuneração. Não consegui uma informação concreta sobre o valor efetivo dos honorários, tá? Não consegui. Em média, em média, PGMs remuneram o honorário ali por volta de 5 até 10 mil reais. Essa é média. Tem PGM que chega acima de 10, tem PGM que vai ficar abaixo de 5. Mas o normal é entre 5 e 10. Sendo isso mesmo, quer dizer que essa remuneração inicial é ali por volta dos 20 mil reais. Uma remuneração muito boa, convenhamos. Banca. IDIB ou IDIB é uma banca que só faz concursos bem pequenos, tá? Por curiosidade, fui ver ali as questões do que concursos. O que eu achei foram questões de lei seca. Mas não é uma banca acostumada a fazer concursos de carreira jurídica. Talvez eles queiram mudar um pouco o estilo nessa prova aqui, tá? Mas, ainda assim, eu estudaria lei seca pra essa prova. Eu assumiria esse risco. É falar, ó, esse pessoal aqui vai de lei seca mais súmulas. E aí, materiais bem resumidinhos, só pra você entender a lógica da lei seca e fazer todas as revisões em cima de lei seca e súmulas, é assim que eu estudaria pra esse concurso. Ok? Lembrando que a banca pode resolver mudar o estilo aqui nessa prova. Aí, uma pena, cobrou ali 30 questões de informativo e você não revisou nada de informativo. Pode acontecer? É claro que pode. É provável? Não. Não é provável. Vagas. 4 vagas mais cadastro de reserva. Juazeira é uma cidade média, tá? Média pra grande. Então, assim, é provável até que nomeie mais que isso. Mas no edital, diretamente, 4 vagas. Pode advogar e não exige prática jurídica. Mesmo você estar ali finalizando a faculdade, pode sim fazer esse concurso em Juazeiro. Seguindo. Inscrições agora até o dia 22 de julho, R$145,00. Valor razoável pra uma prova de concurso de procuradoria. Prova objetiva dia 8 de setembro. Ainda tem bastante tempo pra você estudar. Praticamente, aí, dois meses e meio até a prova. Tempo legal pra você fazer uma preparação bem feita aqui. 100 questões ABCDE. 5 horas. Essa é uma prova padrão de procuradoria. Veja que é bastante tempo pra você fazer, mas são muitas questões também. 61 aprovados na prova objetiva. 58 na ampla concorrência e só 3 nas cotas. Esse é um concurso que não privilegia o sistema de cotas, tá? Não tem cota para negros e a cota PCD é apenas 5%. Ou seja, é um concurso que privilegia a ampla concorrência. Mínimo de 50% em cada grupo. Daqui a pouco eu falo cada um dos grupos aqui de questões desse concurso, ok? Mas espere, obviamente, uma nota de corte aí bem acima de 50%. Não tem como adivinhar nota de corte com antecedência. Até essa é uma pergunta bem recorrente que fazem. Aliás, qualquer dúvida que você ficar aqui ou qualquer acréscimo que você tenha, pode mandar nos comentários aí embaixo. Agradeço demais a sua participação. Aí aproveita e deixa o like no vídeo também, que ajuda o nosso trabalho. Mas saiba que nota de corte em procuradoria costuma ficar ali acima dos 70%. Entre 70% e 80%. Mas vai depender do nível da prova, vai depender ali do número de inscritos, obviamente. Enfim, muitas coisas influenciam. Mas saiba que esses 50% aqui em cada grupo, você tem que tirar mesmo em cada grupo de questões, mas a nota de corte tende a ficar bem mais alta que isso. Prova discursiva ainda não tem data. Esse é um fator ruim, tá? Pra PGM, porque quem é de fora tem que ir fazer duas viagens pra uma cidade do interior pra fazer a prova. O que é bom pra quem tá realmente animado pra fazer esse concurso. Esse tipo de regra acaba afastando um pouco a concorrência. Não muito, mas afasta algumas pessoas. Duas questões, tá? Cada questão vale 20 pontos. Tem 10 a 25 linhas. Ou seja, é uma questão de tamanho padrão. Até um pouco pequena aí pra um concurso de procuradoria. E uma peça profissional que vale 60 pontos. Curiosamente, o edital não falou o número de linhas dessa peça. O padrão é entre 60 e 120. Então, é isso que a gente espera aqui nesse concurso também de espaço pra você poder fazer essa peça profissional. E é sem consulta a VADMECOM. Mais uma regra aqui, um pouco incomum no edital, mas não é absolutamente incomum. Se for pra fazer um estimativo, eu digo aí pra você que mais ou menos uns 20, talvez 30% dos concursos de procuradoria não permitem consulta ao VADMECOM. Talvez você esteja achando isso muito ruim, mas saiba que também é ruim para os seus concorrentes. Então, no fim das contas, é uma regra aí que não tem grande impacto. E pensando que na primeira fase é bom você revisar muito lei seca, porque essa é uma banca que tende a ter uma cobrança de lei seca, você já está aproveitando o estudo da primeira fase para essa discursiva também. Porque uma vez que a discursiva é sem acesso ao VADMECOM, tende a ter uma cobrança mais enfática na lei seca. Prova de títulos, prova de títulos bem padrão também. Doutorado vale 4 pontos, mestrado 3 pontos, pós-graduação vale 1 ponto e você pode ter 2 pós-graduações. Por isso que eu sempre recomendo pra você, faça 2 pós-graduações, tá? Só isso, não precisa se preocupar tanto com títulos não. Mas essas 2 pós-graduações vale a pena você fazer pra você sempre pegar esses pontinhos aqui e não perder posições na prova de títulos. Além disso, exercício da advocacia vale também como pontos aqui dessa prova. Um total de 0,25 por ano de exercício da advocacia até o total de 1 ponto. Não é lá muita coisa, mas um pontinho a mais é sempre bom. Conteúdo programático. Primeiro grupo desse conteúdo programático. Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário. Aquilo que a gente chama de núcleo duro. Quantas questões? 80 questões na prova. Ou seja, esse é um concurso que falou, olha, aqui é concurso de procuradoria e nós queremos pegar profissionais que saibam as disciplinas principais para procuradorias. Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário. É isso que se popularizou chamar núcleo duro? Eu nem sei quem foi que inventou essa expressão, mas ela já é bem antiga, a gente usa de vez em quando. E ela se refere a esse conjunto de quatro disciplinas nos concursos de procuradoria. Por padrão, essas quatro disciplinas representam alguma coisa como 50% a 60% das questões em uma prova. Aqui foi acima do padrão. 80% está no núcleo duro. Além disso, nós temos mais cinco questões de civil e cinco questões de financeiro. Civil e financeiro formam um grupo. Esse grupo você tem que acertar pelo menos 50%. Ou seja, você vai ter que fazer pelo menos cinco dessas dez questões de civil e financeiro. Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário forma mais um grupo nessa prova. Também com dez questões. Sete para trabalho e processo do trabalho e três para previdenciário. Mais uma vez, você tem que fazer pelo menos 50% aqui nesse grupo também, sob pena de ser eliminado. Então, criou-se uma dinâmica interessante nesse concurso. Veja, a maior parte da pontuação está aqui. 80% da prova. Mas você tem que estudar o restante do conteúdo programático para você não cair nesse corte de 50% por grupo, tá? Porque pensa assim, ó. Cinco questões de financeiro. Se você dá um mole, erra quatro questões de financeiro, cara, você só vai poder errar uma de civil sob pena de já estar eliminado do concurso. Ou seja, você não pode dar mole nessas disciplinas mesmo elas tendo poucas questões na prova. Esse é um conteúdo programático típico de procuradoria. Só tem duas disciplinas que normalmente estão presentes em PGMs e aqui não estão. Que é ambiental e urbanístico. Ainda assim, tem um pouquinho de regras de urbanístico lá em direito administrativo e tem um pouquinho de ambiental lá em constitucional. O artigo 225 da Constituição, no conteúdo programático prevê meio ambiente na Constituição, é o artigo 225. Vale a pena você fazer uma leitura dele completa, tanto o CAPT quanto dos parágrafos, porque tem uma chance razoável de ser cobrado nessa prova aqui. Beleza? É isso. Esse é o bom concurso da PGM Juazeiro. Penso que quem está estudando para procuradorias e tem condições de fazer essa prova com um gasto relativamente pequeno, de repente você mora na Bahia, ou no Nordeste, ou por alguma razão tem acesso barato para Juazeiro, vale a pena fazer. Primeiro porque a carreira é boa e depois porque é um conteúdo programático que não te afasta do estudo normal para procuradorias. Você que estuda para procuradoria, ao estudar para a PGM Juazeiro, vai estar continuando estudando para procuradorias, porque esse conteúdo programático está bem redondinho. Beleza, galera? É isso aí e vamos juntos!